O Minha Gente O Minha Gente Ela rebola e eu prefiro dançar só Quem não sabia agora pode saber Ela pagou pra dizer que é o gay do forró O Minha Gente bota essa bicha pra fora Ela rebola e eu prefiro dançar só Quem não sabia agora pode saber Ela pagou pra dizer que é o gay do forró É o gay do forró, do forró ela é o gay Mas o forró quem não for macho não tem vez É o gay do forró, do forró ela é o gay Mas o forró quem não for macho não tem vez É o gay do forró, do forró ela é o gay Mas o forró quem não for macho não tem vez É o gay do forró, o forró, ela é o gay Mas o forró que não for macho não tem vez Forró tava indo tão bem, ô Aí chegou a peste dessa aqui pra poluir Vai-te embora, morrinha É o gay do forró, do forró, ela é o gay Mas o forró que não for macho não tem vez É o gay do forró, do forró, ela é o gay Mas o forró que não for macho não tem vez É o gay do forró, do forró, ela é o gay Mas o forró que não for macho não tem vez